Pra mim, um dos cinco melhores laterais direitos em atividade do Brasil. Joga em qualquer time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu tenho falado isso já há muito tempo. Às vezes tem uma crítica aqui, outra ali, com o Nino. Mas marca muito bem, Juliana. Ele passa muito bem, corajoso. Ele dribla bem, ele cruza muito bem, inteligente. E volta pra... Sabe o que mais me impressiona no Nino? O Amon falou isso aqui. Ele não deu essas arrancadas que são características. E quando ele ficar 100% pra fazer isso, é impressionante como ele sobe na maior velocidade e da mesma forma ele volta pra marcar. Não é aquele que sobe e fica... É um pulmão muito bom mesmo. É, muito bom mesmo.